Em 25 de julho, comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E nesta data, também celebramos Tereza de Benguela. A origem de Tereza é incerta. O fato é que após a morte do seu companheiro, João Piolho, ela liderou o quilombo do Cariterê, onde hoje é o estado do Mato Grosso. A rainha foi capaz de comandar seu povo não somente em situações de batalha, como também na condução econômica de subsistência da comunidade. Você ter um ícone como esse, Tereza de Benguela, nos ajuda a saber que na história houveram várias mulheres, houve várias mulheres que tiveram importância econômica, política. A escala nosso social é o homem branco, a mulher branca, o homem preto, a mulher preta. E aí, nesse sentido, a mulher preta está invisível aos olhos da sociedade. Sendo que essa mulher preta é base da nossa sociedade, é base do Brasil. É preciso só negritar isso, principalmente para as nossas crianças. A falta de conhecimento sobre as origens, atrelada às ausências de políticas de reparação do período escravocrata, são alguns aparatos que ainda dificultam a construção de uma consciência e identidade negra. Tem pessoas que acham que a gente não tem que discutir as diversidades, as perspicidades, entendendo que isso é separar. Na verdade, nós somos separados, nós não somos iguais, definitivamente. Somos diferentes. É importante trabalhar essas diferenças, perceber a beleza das diferenças. Porque a mudança só acontece junto. Poder público, sociedade civil, governo. A palavra é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Isso é consciência negra, isso é cultura negra, isso é Brasil, isso é Nova Lima. Obrigada. Obrigado.